As fotos mostram marcas no pescoço e na boca do menino de 10 anos. Segundo o pai da criança, que é diagnosticada com autismo, o filho teria sido agredido na escola onde estuda, em Rio Marinho, Vila Velha. Depois de uma crise, o menino teria brigado com um colega de classe. A agressão, segundo o pai, aconteceu quando funcionários da escola tentaram contê-lo. O pai ficou sabendo do ocorrido depois que uma tia do menino foi buscá-lo na escola. Ele estava muito assustado, ele chegou a chorar na hora que ele estava contando e ele contou, da forma como a cabeça dele funciona, ele disse que as pessoas na escola queriam matá-lo. Uma criança em surto, que é autista, aí o que desencadeou? Ele ficou mais agressivo. Para conter essas agressões, eles foram mais agressivos com ele ainda. O pai afirma que a escola tinha em mãos o laudo médico que comprova o autismo do filho. Ainda assim, depois do ocorrido, a criança teria sido suspensa e está sem frequentar as aulas. Por ter tido agressão de criança contra criança, eles acharam por bem suspendê-lo e teriam uma reunião com a gente. A gente achou por bem não ir inicialmente. A gente estava aguardando orientação para isso. A família registrou ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O menino também fez exame de corpo e delito. Para a associação dos amigos dos autistas, a falta de diálogo entre os pais e as escolas ainda é um grande desafio. A inclusão na escola, ela realmente não é uma coisa fácil. Ainda é uma luta que nós estamos enfrentando em relação a isso. Até mesmo para adequar. As crianças estão sendo que se adequar à escola. E na verdade, é a escola que tem que se adequar ao autista. O mais importante é a relação família-escola. O mais importante é a escola que tem que se adequar ao autista.